Quanto Tempo O anjo tem corrido E levado até a Deus Com sua intercessão Espere que a resposta vai chegar Passe o tempo que passar Deus não vai te esquecer Pra tudo na vida tem o tempo certo Quem sabe está perto do seu milagre acontecer A resposta Deus vai te dar O segredo é confiar Deus não falha Ele é fiel E além de tudo Você é herdeiro do céu Pra cantar comigo essa guerreira Mariana, brilha menino Que prazer cantar contigo Cantor do Nezereno Espere que a resposta vai chegar Passe o tempo que passar Deus não vai te esquecer Pra tudo na vida tem o tempo certo Quem sabe está perto do seu milagre acontecer A resposta Deus vai te dar O segredo é confiar Deus não falha Ele é fiel E além de tudo Você é herdeiro do céu A resposta Deus não falha Ele é fiel E além de tudo Você é herdeiro do céu A resposta Deus vai te dar A resposta Deus vai te dar A resposta Deus vai te dar Deus vai te dar O segredo é confiar Deus não falha Ele é fiel Ele é fiel E além de tudo Você é herdeiro do céu A resposta Deus não falha Ele é fiel E além de tudo Você é herdeiro do céu A resposta Deus mandou Eu te dizer Deus não falha Ele é fiel E você é herdeiro do céu A resposta Deus não falha Ele é fiel E aí A resposta Deus não falha Ele é fiel E aí A resposta Deus não falha Ele é fiel E aí Obrigado.